e vamos arrumar o apache para ir passear olha então ensilhando vai nessa vermelhinha aqui ó essa é a charrete que vai o apache a gente vai nessa daqui eles estão arrumando para ir passear aqui está o moleque e o apolo os dois já estão prontos também para a cavalgada o nosso passeio a nossa cavalgada nossa cavalgada de hoje o apolo e o moleque a moleque você está muito lindo para passear sabia é vamos passear né nós vamos passear já estão arrumando lá já estão arrumando o apache o apache vai nessa charrete vermelha que está ali o laerto está arrumando ele lá do lado está o adão nosso amigo adão o adão vai com o moleque e o apolo vai um outro cara com ele vamos lá vamos que vamos hoje vai ser diferente hoje nós vamos aqui para uma cavalgada vamos que vamos é nóis se preparando para sair olha aí ó aqui pessoal está se preparando para sair nosso amigo apache vamos lá pessoal vamos para nossa cavalgada olha aí ó e aí ó 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 Vamos que vamos Vamos que vamos Saindo Partiu Olha o pequenininho Olha que coisa mais linda Olha o pequenininho Com o Toninho Outro mesmo lá atrás Se eu mexo Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Vamos que vamos 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 Mais um pouco da nossa cavalgada Aí ali, ó Tá filmando mais, ó Nós filmamos eles Eles filmam nós e nós filmamos eles Olha que legal Aqui nós estamos na BR-470 A gente tá indo Pra onde vai ser a A costela a fogo de chão Pra muitos Principalmente criança Gosta de olhar os cavalos Carroças Então daí fica assim, olha aí Que legal Olha que legal Por aqui tem pouco Desse tipo cavalgada E tu vê ainda Carroça Charrete Então pra muitos é É novidade Olha aí Estão filmando, ó Estão filmando nós E nós filmamos eles, né Vamos que vamos, então Mais um pouco Mais um pouco Com essa cavalgada Olha lá Olha só Como nós Nós filmamos eles Assim, né? Vai Olha a fila Gente Olha a fila Gente A gente nem se acha, né? Tá bom Vamos lá Paramos um pouco Pra os cavalos descansar, né? Olha a nossa bandeira do Brasil Olha o orgulho de ser brasileiros Olha a nossa bandeira Que coisa mais linda Aí Ali Mais um pouco Pessoal Os animais estão cansados Daí a gente para um pouco Pra eles descansarem, né? Aí eles descansam Saímos da BR Agora a gente vai Na estrada de barro Muito bem Muita natureza Olha Coisa mais linda 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 Dia maravilhoso Agora é uma estrada de barro Bem sossegada Só de boa Curtindo a natureza Mas Pra chegar aqui Nós temos que passar Naquele pedaço Lá na BR Não tem Não tem Então Graças a Deus Foi tudo bem, né? Agora estamos aqui Lindo, lindo, lindo Maravilhosa Olha ali, ó Olha que coisa mais linda Aquele carro que mola ali, ó Seu mesh Não tem como o povo da BR Não olhar Olha É uma coisa diferente, ó Olha só Tem poucos carros de mola desses Essa que a gente está É uma charrete, né? Essa que a gente está É uma charrete E aquele lá Aquele azul lá É um carro de mola Chamado Mais um pouquinho Mais um pouquinho da natureza Pra vocês verem Olha só Liga mais maravilhosa Olha lá Cachoeirinha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha só Olha lá Cachoeirinha lá atrás Olha lá Que coisa mais linda Olha só Lindo, 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 lindo Casa bonita, olha aí, ó Olha lá Uma galerinha, olha aí Olha lá Que casa linda Um lugar maravilhoso Uma paz Num sossego desse Olha Aqui Lugar melhor Olha só Esses é que estão certos Olha aí, ó Olha só Que lugar lindo Olha só A lagoazinha Quando quer peixe É só ir pegar Olha Que maravilha Olha 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 Não é linda? Seu mer Seu mer Atalha Seu arno Vamos que vamos, pessoal Olha só Vamos filmar de perto Olha aqui, ó Olha Aqui o pessoal parou de novo, né? Pra descansar os cavalos Ó, tá todo mundo Parado Descansar os cavalos Manda uma cervejinha Pra falar a verdade Esse aqui É a charrete Que eu tô Ó Eita Pequenininho Ó Descendo no morro Olha só É o moleque A polaca É o Após Vamos que vamos É um pouco da nossa natura Trisquinho Gostou Ó Toninho Cadão Bonita Não é o carro de mala, né? Ah Aham O carro de mala é outra coisa Dá uma presença Muda Muda Lá no Grota As grotas As grotinhas As grotinhas Uh Uh A natureza A natureza É a natureza Olha que lugar Um lugar abençoado Por Deus Que lindo Por natureza Olha só Tem coisa melhor Minha gente Olha o que tem de bom No Brasil Aí ó O pessoal diz que não tem Só tem queimada Aí ó Aí ó Como é que essas aves Contam verde Que só tem queimada Aqui no sul Tem muita árvore E ainda tem Muita mata Olha 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 Aqui está limpo Agua de peixe Negou Nascada Olha 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 É lindo É lindo Um domingo diferente A gente trabalha Trabalha bastante Mas a gente também se diverte Olha aí ó A gente se diverte também E agora ó Saindo da mata Daqui a pouco Vou pegar o asfalto Novamente Voltando Para a seguida De uma santa Pegando o asfalto Novamente Lógico que aqui Não tem tanto trânsito Que nem na BR470 Aqui é um É asfalto Tudo Mas não é aquele trânsito Louco Mais sossegadinho Mas ainda que é um final de semana Um domingo Daí também Eu andando com essa charrete Com esse cavalo aqui Até parece Mais um pedacinho Daí nós vamos chegar no nosso Lugar da costela Mais um pedaço Aqui Tudo de boa Tudo de jeito Entramos Agora de novo Na estrada de barro Que agora A gente vai chegar logo Onde vai ser a costela Fogo de chão Vai ter Ah na frente Já está indo Pessoal A gente está indo Mais atrás Ah no fundo Já dá de ver a fumaça Lá Não sinta a fumaça A gente vai chegar O fogo já está ali Ah o fogo já está lá Estamos chegando Estamos chegando Nossa está lá Bastante velho Pronto Um